A CIDADE DO PORTO Percorria as estreitas ruas da cidade do Porto, que por mais confusas que fossem, nunca me perdia. Orienteava-me sempre por uma torre, tão alta, que conseguia contemplá-la de qualquer lugar da cidade. Lembro-me que chegou a funcionar como um farol para as embarcações do Douro, um património que carrega quase 300 anos de história. Chegar perto dela tornava-me ainda mais pequena. A sensação de olhar para cima criava em mim uma vontade enorme de um dia poder subir. Na igreja, todos os detalhes foram pensados ao pormenor. A acústica, a talha dourada, as formas e os dois grandes órgãos de tubos erguidos ao fundo. Entrar nos clérigos é como viajar pelo tempo e pelo espaço, onde a arte e a religião se complementam. É uma combinação perfeita de música, fé, arte e porto. E como já sabem, a avó deixa sempre o melhor para o fim. Começar a subir, degrau por degrau, ir observando cada luz que entra pelas janelas e passar pelos 49 sinos que compõem o carrilhão dos clérigos, é descobrir o ex-libris da cidade do Porto. Ah, já me esquecia. São 225 de graus e 75 metros de altura. É de ficar sem fogo. Acreditem, que chegar ao topo da torre é uma das melhores experiências que podem viver. Durante o dia, conseguimos ver o Douro, encontrar-se com o mar. Os montes e as colinas, os celhados vermelhos e as torres das igrejas. E ao cair da noite, ver as cores do pôr do sol e as luzes.